E aí pessoal, tudo bem? Cara, semana passada aconteceu um negócio muito esquisito comigo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse foi o jeito que eu terminei o treino, ó Com o pneu amarrado, ó Como vocês podem ver, ó O que aconteceu? O pneu rasgou aqui no lateral E eu perdi a câmara Tive que fazer um remendo emergencial aqui com um pedaço de garrafa pet E aí amarrar com um pedaço de câmara pra terminar o pedal Andei uns 50km assim E eu tenho outro pneu aqui em casa, uma reserva Que eu também já tenho aqui pra colocar de novo Só que eu achei um pequeno problema no pneu Vou ter que fazer o manchão E como fazer o manchão? Cadê essa porra? Como vocês podem ver, ó, o pneu Olha só o pneu como que tá, ó Então eu vou ter que fazer um manchão nele aqui, ó Ele tá meio... Tá querendo rasgar Como já é um pneu que já foi utilizado E não usei mais, ficou um tempo parado Ele tá, ó, tá rasgando Vou fazer um manchão aqui na parte de dentro E é isso que eu vou ensinar vocês a fazer hoje Um manchão no pneu Reaproveitar o pneu que tá aí Que dá pra usar, legal ainda E o que que eu vou precisar pra fazer esse manchão? Somente esse kit aqui, ó Você encontra em qualquer bike shop É um kit de reparo Ele vem o que? Ele vem uma cola, né? Essa cola aqui, esse tubinho de cola Ele vem uma lixa Uma lixa E vem esse pedaço de borracha aqui Que ele já tem uma pequena cola pra você colocar no remendo Vou recortar no tamanho certo que eu preciso Vou lixar, vou colar E vou mostrar o resultado pra vocês depois Vamos lá então, vou mostrar o passo a passo Então eu tô vendo aqui a varia que tem no pneu Vou precisar de mais ou menos Uns 10 centímetros aqui Dessa fita aqui, dessa borracha Pra poder colar Aqui, ó Então eu vou colar ela por dentro, né? Aqui assim Então ela vai ficar Ela vai segurar a parte do pneu Beleza Beleza, tenho aqui o pedaço de recortado que eu vou utilizar Pra colar aqui dentro, tá? Agora vem a parte mais chata um pouco Como esse pneu aqui eu tava usando o tubo Ele tá com um pouco de cola aqui, tá vendo? Então eu vou tentar lixar essa parte aqui Pra poder colar a borracha e ficar melhor fixada Então eu vou pegar a lixa que veio no meu kitzinho Essa lixa aqui E vou dar aquela lixada aqui O corte do pneu, ó Tá vendo? Aqui Isso aqui E vou colar a fita aqui, ó Bem perto da borda Vamos ver se vai funcionar Porque ele é bem perto da saliência que segura no aro aqui, ó Então eu tô com... Vai ser um teste Vamos ver se vai funcionar Agora eu vou pegar a cola Né? Beleza O segredo dessa cola é deixar ela um pouquinho Secar um pouquinho, tá? Depois que aplica Pouca coisa Uns 2, 3 minutos Deixei secar aqui uns 3, 4 minutos Vou aplicar aqui agora a minha borracha, ó Aonde tá avariado aqui o pneu, ó Ó Tá aqui Vou deixar secar agora bem isso aqui, tá? Não é assim... É um... É um processo um pouco demorado Então eu acho legal deixar de um... Sei lá Algumas horas secando Ou pelo menos uma hora secando isso aqui Ó A borracha aqui dentro, ó Tá vendo, ó Bom, depois de ter deixado um bom tempo secando Vai ser... Vou fazer a montagem do pneu agora com... Ó, ela tá aqui, ó Já secou bem Deixei um bom tempo secando Agora vou fazer a montagem do pneu Bom, galera Tá feito aqui o manchão Bem simples de se fazer É... Vou rodar com esse pneu aqui E vou fazer alguns... Alguns vídeos com ele Mostrar pra vocês que... Tá funcionando o manchão Eu espero que não desmanche, né? No meio do... Do meu rolê Mas é isso O manchão é bom pra quem tem um pneu meia vida aí E tem algum corte Alguma coisa que não seja muito profundo E quer recuperar e pausar ele há um bom tempo ainda Essa é uma boa solução Eu mesmo vou usar esse pneu porque ele tá muito novo ainda Bom, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado de mais dessa dica Fiquem ligados aí que toda segunda e quinta tem novo vídeo no canal Quem gostou mesmo, não deixa de dar o joinha aqui embaixo E de assinar o canal Galera, um grande abraço Obrigado, até mais!